Eu tô chegando envolvente, você tava diferente E não me assagaz que vai mexer com a sua mente Bebeu lá pro quarto, botei, foi com pressão Ela gemia no ouvido, ai que delícia, que intenção Bebeu lá pro quarto, botei, foi com pressão E não me assagaz que vai mexer com a sua mente Bebeu lá pro quarto, botei, foi com pressão Ela gemia no ouvido, ai que delícia, que intenção Bebeu lá pro quarto, botei, foi com pressão É o diferente, é É o diferente, é É a recompensa Vai com a princesa no prato É, 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 é É o seguinte, é Você pensou que eu não ia te esquecer Eu esqueci, você enganou Agora vou viver Conte o jeito que nunca me vi Eu sei que eu nunca te encontrei No meio da maquejada Minha vida vou me ter borrach Mesmo que tu apareça eu vou tomar minha cerveja, minha cabeça Hoje em dia eu só me pregar Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra esquecer você Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra louca lembrar de você Oh, 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 oh Te esquecer, eu esqueci Tu se enganou, agora vou beber Tô de um jeito que nunca bebi Eu espero que eu nunca te encontrei Não me dá pra quejar, mas minha vida é um pouco te borrar Mesmo que tu apareça, eu vou tomar minha cerveja, minha cabeça Hoje em dia eu só lembro e agar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra esquecer você Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra não, pra lembrar de você Oh, novo amor, novo amor, o Matins Pinheiros Dó Oh, novo amor, o Matins Pinheiros Dó Oh, novo amor, novo amor, o Matins Pinheiros Dó Oh, novo amor, o Matins Pinheiros Dó Quem diz que quero voltar, quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo, tá mentindo O que me balança é só meu paredão, a vida de solteira eu não conto mais não Tô no controle da situação E mais ser o bebê, vira o bebê e corro pro teclado O meu jogueiro vira eu já não, o meu orgulho para ir pelo bebo O beijo sem palavra eu me bebo, vira o bebê e corro pro teclado O meu jogueiro vira eu já não, o meu orgulho para ir pelo bebo O beijo sem palavra eu me bebo Quem diz que quero voltar, quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo, tá mentindo O que me balança é só meu paredão, a vida de solteira eu não conto mais não Tô no controle da situação E mais ser o bebê, vira o bebê e corro pro teclado O meu jogueiro vira eu já não, o meu orgulho para ir pelo bebo O beijo sem palavra eu me bebo, vira o bebê e corro pro teclado O meu jogueiro vira eu já não, o meu orgulho para ir pelo bebo O beijo sem palavra eu me bebo Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Meu jogueiro vira eu já não, o meu orgulho pra ir pro teclado E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na terra parece que tá chamando Calma, beleza, aqui no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? E diz aí que eu vou correr e te buscar Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida Retorna, minha linha, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu valor no seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu te farei E não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na terra parece que tá chamando Calma, dê mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? E diz aí que eu vou correr e vou te buscar Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida Retorna, minha linha, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu valor no seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Euntei Eu te perdoe Eu te perdoe Géozinho, cê tem A capizeira aqui A diferente Hoje tem regulada, hoje tem putaria O paletão toca no dia, noite, noite e dia Eu bato aquele som, pra não ganhar dançar Chego perguntando se eu posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso te empurrar É sete sete, sorrendo, tem um potagem de saca Saca, 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 saca Saca, 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 saca Saca, 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 saca É setecentas por minuto e o povo gosta de saca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Hoje tem regulada, hoje tem putaria O panetão toca no dia, noite, noite e dia O pato é aquele som pra novinha dançar Chego perguntando se eu posso te currar Posso te currar, posso, 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 posso te currar É setecentos por minuto e o povo gosta de soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Eu fico aqui imaginando em tudo que a gente pode fazer Sentando, rebolando, é mais uma noite de prazer A gente mora perdido até o mesmo DDD Ô, vem pra cá, novinha Bota a mãozinha na parede que eu te deixo Pai, olha igual maldana, só no blog A mãozinha na parede que eu te deixo poste Eu fico igual maldana, só no blog Tu vai tomar, sei para Tu vai tomar, sei para Tá de frente Eu fico aqui imaginando em tudo que a gente pode fazer Tu sentando, rebolando, é mais uma noite de prazer A gente mora perdido até o mesmo DDD Ô, vem pra cá, novinha Bota a mãozinha na parede que eu te deixo A ninguém manda descer no blog A mãozinha na parede que eu te deixo poste A gente manda descer no blog Tu vai tomar, sei para Tu vai tomar, sei para É na pressa, avisar, né, dois? Ei! Uiciansinho C6 A cabineia pra dormir A cabineia Ui! Ela se viciou na minha bochura de padrão Entrou na minha conversa pra levar catucarão Tem o cara de brabo, mas eu não tenho nada É disso que ela se viciou na minha bochura de padrão Entrou na minha conversa pra levar catucarão Tem o cara de brabo, todo tatuado É Deus que elas gostam pra fazer o bem bolado Vai, ó carão de brabo, tudo tá no ar Me apaixonei no novinho porque ele é posturado Vai, ó carão de brabo, todo tatuado Me apaixonei no novinho porque ele é posturado Ela se viciou na minha bochura de padrão Entrou na minha bochura de padrão Tem o cara de brabo, todo tatuado É desses que elas gostam pra fazer o bem bolado Ela se viciou na minha bochura de padrão Entrou na minha conversa pra levar catucarão Tem o cara de brabo, todo tatuado É desses que elas gostam pra fazer o bem bolado Vai, ó carão de brabo, todo tatuado Me apaixonei no novinho porque ele é posturado Vai, ó carão de brabo, todo tatuado Me apaixonei no novinho porque ele é posturado Vai, ó carão de brabo, todo tatuado Me apaixonei no novinho porque ele é posturado Vai, ó carão de brabo, todo tatuado Me apaixonei no novinho porque ele é posturado Vai, ó carão de brabo, todo tatuado E a mensagem chegou, perguntando onde eu vou ver Hoje tem raquejado na nocite E o pano é longinha, não tem onde eu amarecer Para que eu tô pronto, para aproveitar Hoje a noite promete, a missão não vai valhar Porque eu tô solteiro, não vou perto pra ninguém Eu tenho mais condição, eu vou pegar você também E para a revolva E para a revolva E para a revolva E aí Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou, perguntando onde eu vou ver Hoje tem raquejado na nocite E o pano é longinha até o dia amanhecer Hora que eu tô pronto, para aproveitar Hoje a noite promete, a missão não vai valhar Porque eu tô solteiro, não vou perto pra ninguém Eu tenho mais condição, eu vou pegar você também E para a revolva 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 Olha o palaço do hoje, baby E para a revolva E para a revolva